Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Um dos problemas que mais chama a atenção nos últimos anos é com relação ao número de ocorrências de embriaguez ao volante. Isso não é só aqui em postos de caudas não, viu gente? É em todo o país, todo o país, a embriaguez ao volante é uma das principais responsáveis pelas mortes do trânsito no nosso Brasil. Mesmo com a lei seca, hoje em dia a gente pode até colocar que a lei seca hoje é mais dura, ela é mais rígida, não é isso? Mas mesmo com ela existem motoristas imprudentes que bebem e dirigem. Segundo a Polícia Militar, os números de ocorrências têm reduzido. Uma boa notícia, mas é assunto para o repórter Luiz Felipe Galo que conta tudo para a gente aqui no plantão. É, Paulo, é caso de polícia, viu? Embriaguez ao volante que leva, inclusive, uma multa de alto valor, né? Quase 3 mil reais das pessoas que forem flagradas. E por isso, a Polícia Militar, integrada às outras autoridades da cidade, faz diversas ações aqui em nossa cidade e também na região para evitar que a pessoa beba e pegue o volante. Mas, ainda em questão dos números lá da Polícia Militar, nós tivemos uma diminuição de pouco mais de 50%, se comparado ao ano passado com o ano de 2018. Através de ações preventivas da Polícia Militar, através de fiscalizações intensas, nesse sentido, de coibir os autores de crime de embriaguez ao volante, embriaguez ao volante é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, nós tivemos uma redução à ordem de mais de 50%, com registros ao número de 33 esse ano, contra quase 70 ocorrências do ano passado, no mesmo período. Então, a ação policial, a fiscalização tem sido efetiva e tem sido demonstrada através desses números. E, dependendo do grau que a pessoa também for flagrada em questão da alcoolemia junto ao etilômetro, ela pode, inclusive, ser presa. Dentro da lei, isso tudo é considerado, como disse o Tenente Samuel, é um crime. Se o sujeito estiver embriagado, ele poderá ser preso em flagrante delito, e ele irá responder criminalmente e também na esfera administrativa, pois a sua habilitação será suspensa por 12 meses. Além disso, se ele incorrer num homicídio culposo, ou então uma lesão corporal culposa no trânsito, a pena dele é qualificada. No caso de homicídio culposo, ele responde uma pena de 5 a 8 anos de reclusão, e se houver lesão, de 2 a 5 anos de reclusão. É importante ressaltar que, se você for ingerir bebida alcoólica em alguma festa ou algo nesse sentido, é tentar se utilizar de outros meios de locomoção, se não dirigir embriagado. Então, temos aí mototáxi, táxi, Uber, transporte coletivo, ou até mesmo sortear algum entre os amigos para ser o chamado motorista da rodada. Se querem fazer uso de bebida, participar de um evento social que acaba envolvendo essa questão da bebida alcoólica, existem meios alternativos para se deslocar. Não precisa submeter ninguém a risco, bebendo e depois sentando ao volante e dirigindo. Naturalmente, aquele que ingere bebida alcoólica ou faz uso de drogas, ele não tem a mesma capacidade para dirigir como uma pessoa normal. O que a gente orienta hoje é que se pode até fazer uso da sua cerveja, mas que não dirija, que use um táxi, um Uber, ou que vai para um amigo que não vai assumir a direção do veículo. É a medida mais sensata e não vale a pena incorrer em riscos. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. Não vale a pena correr esse risco. Tem toda razão o delegado que falou com a nossa equipe. Tenente Samuel, também da Polícia Militar, a polícia que está sempre passando pelas cidades, em pontos estratégicos, fazendo as blitzes de final de semana. E eu tenho, eu sempre falo aqui, pessoal que participa desses grupos de WhatsApp para informar onde tem polícia, estão prestando um desserviço, porque um parente seu pode se envolver em um acidente grave, você pode perder uma pessoa muito amada um dia. Acho que quem faz uso de bebida alcoólica não tem um pingo de responsabilidade com a vida do próximo, e muito menos com a dele.